Recomposição dos Valores Singulares Vou falar da Recomposição dos Valores Singulares. Depois de uma longa preparação, escrevemos um teorema que é... ... Bom, esse teorema é isso. Como supor, E e F espaços vetoriais... Reais... O reais aqui é para... ... ... ... ... ... ... ... Pode ser mais geométrico, pensando em reais entre eles. Eventualmente, o caso complexo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... veitoriais de dimensão finita, com produto interno. Aqui, bom, aqui é o teorema, aqui é o teorema, aqui é o teorema, aqui é o teorema, de NF e zonofite. Você vê que é uma transformação linear bijetiva. Isso implica, com seus espaços de dimensão finita, que os espaços são de mesma dimensão. Então, existe, isso aqui, geralmente o teorema que afirma a existência de alguma coisa, o teorema é um teorema que não é diálogo, que exige alguma coisa topológica, o teorema do balão intermediário, a existência de marcas, capacidade, alguma coisa que, quando você diz que existe e você mostra um algoritmo que, no número infinito, o passo chega na solução, é sinal de que você não tem esse algoritmo e essa existência vai ser provada via coisas assim, a verdade suprema, alguma coisa que pode significar que você pode construir algoritmos que, no limite, vão atingir esse cara que existe. Então, para nós, eu sou um matemático puro, para vocês que são matemáticos aplicados, em direitos matemáticos, isso é uma garantia de que você vai ter que, por exemplo, que você tem a esperança de construir algoritmos que cheirem lá e convidem para, em geral, esses algoritmos existem. Então, existe, primeiro, uma base autonormal de E, outra de F, então, existem juntos, né, base, bases autonormais, e, depois, um, 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 um e números sismão sismão n tais quilos bom vai ter tudo aquilo mas é correto, vai ter uma forçadinha já são básicos normais t de v i igual a sismão i para todo i manter n i sismão maior igual que sismão 2 maior igual que sismão n maior igual a z aqui é bastante razoável bom, aqui na verdade como eu estou supondo o isomorfismo eu posso botar isso aqui porque como é o isomorfismo ele vai ser definido pelos valores desses caras aqui e nenhum desses pode ser elevado em zero vocês vão ver o isomorfismo então é isso aqui e bom a gente pode eu posso fazer uma demonstração de dimensão 2 que é bonitinha bom, tem um vídeo não sei se vocês viram é uma coisa extremamente simples e convincente você pega eu quero eu eu tenho aqui o e e tenho aqui o e assim, uma observação eu estou fazendo n e f não, rm e rm bom, isso aqui é uma expansão de rm e rm hum, que tipo de dimensão a gente faz dimensão toda a espada vetorial real de dimensão n no fundo é o rm você escolhe uma base que é normal não funciona com rm o problema é o seguinte mesmo se eu não colocar em rm eu vou querer demonstrar esse problema e eu vou precisar fazer por indução então, o que que eu vou fazer eu vou pegar o eu vou achar 1 e mercado quer dizer, eu vou achar digamos, o 1 e o v1 e o sigma 1 de maneira que o t de 1 vai no sigma 1 e v1 e depois eu vou precisar que o espaço ortogonal ao 1 vá no espaço ortogonal ao v1 porque aí eu acho os outros caras nesse e os outros caras nesse e a dimensão caiu e eu provo o teoriano com a diminuição então, na verdade o teoriano se resolve basicamente assim mas, na hora que eu pegar o espaço eu estou aqui em r2 r2 aí eu achei um cara aqui que vai no cara certo aqui aí, olha eu tenho um espaço ortogonal aqui e um espaço ortogonal aqui agora, esse cara daqui não é o r mas, esse é o r esse é o subespaço de dimensão 1 aqui e esse é o subespaço de dimensão 1 aqui ou, no caso geral esse cara é o cara vamos dizer eu estou em dimensão n mais 1 n mais 1 então, achei aqui v1 sigma 1 v1 e aí, esse espaço é nesse então, esse cara daqui é um subespaço de dimensão n e n mais 1 e esse é outro subespaço de dimensão n e n mais 1 não é o b e, então eu acabo tendo que pensar dessa maneira oi simão 1 é simão 1 pode pode ela está errada eu me sinto ofendido eu tenho autoestima alta e não sou virginiano minha mulher é então tá, então mesmo em RN não sei se você pensa em RN vai ser aqui vai pensar assim a ideia quando é uma ideia eu vou ter um vídeo tem um que é só o seguinte você pensa aqui no seu RN e você escolhe uma base normal então pensa aqui o plano escolhe uma base normal aqui você tem a transformação T aqui aí quando você pega esses caras aqui eles vão se transformar nisso aqui bom, mas eu posso essa daqui é uma base tudo normal mas eu posso ir rodando essa base aqui de maneira que esse quadriculado vai rodando aqui na hora que esse quadriculado roda aqui esse reticulado aqui ele não roda só ele vai vai rodando e vai se modificando e aí você vai rodando você vê que tem uma hora que fica ortogonal tem uma hora que você coloca o seu reticulado aqui assim e aí esse cara daqui vira alguma coisa assim isso é super simples você fazer a demonstração em dimensão 2 que infelizmente não eu nunca consegui generalizar ela para a dimensão maior porque aqui você tem um teorema do valor intermediário que claramente aparece aqui que é o seguinte eu tenho esses esses caras aqui essa parte aqui normal que você vai rodando e tem um parâmetro que é o ângulo e aí você olha o que que acontece aqui você quer que esses caras aqui fiquem ortogonais então você começa nesses caras aqui esses então assim na hora que você vem para essa posição aqui primeiro no outro aqui então aqui você tem no ângulo zero zero você tem aqui é um é dois no ângulo isso é de dois você tem aqui é dois menos é um então significa o seguinte o primeiro é esse e o segundo é branco quando você chega na outra situação você está assim então na no primeiro na primeira vou dar aqui outra outra cor girei de 90 graus o E1 veio para a posição E2 e o E2 veio para a posição menos E1 então o o E1 aqui ele veio parar nessa posição aqui e o E2 está aqui então ângulo isso pela transformação pela transformação ângulo agudo podia não ser bom se for reto acabou mas suponhamos que não seja reto por exemplo agudo aí o que vai acontecer quando foi chegou no ângulo 90 graus o primeiro agora está aqui e o outro está aqui então o que aconteceu esse cara agora virou você tinha aqui o T de E1 T de E2 eu pensei para o escalar deu menor que zero agora quando você está aqui você tem T de E2 que T de menos é 1 que é menos T de E1 então o sinal é o oposto então se você fizer isso rodar 90 graus aqui o sinal vai mudar se aqui fosse positivo eu teria que ficar negativo então como esse negócio é contínuo porque aqui você está fazendo está aplicando a transformação é está aplicando que é uma matriz fixa pensa aqui em senos e cossedos e tal então se tem alguma coisa envolvendo cedos, cossedos somas e produtos é uma função contínua começou negativa termina positiva começou positiva aqui começou positiva termina negativa começou negativa termina positiva então se anula também demonstrado o teorema usando como eu prometi um teorema que exige propriedade de um reto mas o que se anula? o que se anula? esse produto escalar porque eu transformo o meu problema é achar uma base autonormal então todas as bases autonormais do plano vão aparecer quando eu pegar esses caras aqui dou uma cor para um aqui e saio girando então em algum momento vou estar nesse ângulo aqui vou estar nesse aqui qualquer base eu vou ter assim girando e o que eu quero garantir que eu vou ter aqui um ângulo reto vou passar porque eu fiz a transformação linear para cada par que eu pegar aqui a transformação linear vai me levar um par aqui para cada par aqui eu pego o produto escalar e o sinal desse produto escalar me diz se o ângulo é agudo reto corpus o que eu estou dizendo aqui mostrando claramente é que se eu começar com um ângulo agudo por exemplo nesse sinal desse produto escalar começar positivo aqui o papel negativo realmente começou positivo aí quando chegar nessa situação aqui um ângulo de π sobre 2 em relação começa na fase termônica eu vou ter isso aqui então é o mesmo E2 que estava lá embora o produto escalar é computativo então não tem problema do E2 estar passando para cá e esse cara aqui vira o menos E1 então é o mesmo produto escalar só que com sinal trocado então com certeza quando eu passo dessa posição assim para essa aqui assim aqui no meio em algum lugar em algum momento tem uma base ortonormal que vai ser levada em uma de tudo ortonal então vejam o vídeo veio a descrição você pode explicar um pouco mais a diferença do espectral no espectral esse aqui é super natural super natural porque é fazer uma coisa bastante óbvia no caso do espectral eu usei uma coisa meio enviesada assim que eu peguei eu criei a base E1 é um ortogonal e aí eu olhei para T G1 eu peguei eu peguei TG1 é um ortogonal quer dizer cada vetor E TG1 é ortogonal por quê? porque quando isso for zero significa que este cara é perpendicular a esse e o único e ser perpendicular a esse é ser um múltiplo desse se eu estou no plano porque no caso do espectral eu estou procurando T de E igualando a E se eu estiver no plano significa que o T de E é um múltiplo de E então o E está aqui o T de E está aqui mas tem o E ortogonal que está aqui então o T de E ser múltiplo de E significa ser perpendicular ao E ortogonal então eu criei é engraçado que eu tive esse método de teoria espiritual antes que a gente de método para para esses eventos só que é uma coisa muito R2 que a gente fazer isso em N2 mas era não tinha o problema é que quando você vai fazer em RN você não tem mais um parâmetro só e você não tem alguma coisa que claramente mude de sinal que você mexe nesse parâmetro mas a ideia não é que chega um momento que você mexe 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 está todo mundo é eu ocupo mais você mexe de repente está todo mundo é é eu me parei para pensar a demonstração que eu vou fazer não é de licença mas tem outras ideias biométricas que permitem fazer isso de uma vez só aqui é uma coisa meio por ilusão então vou fazer uma outra demonstração estou fazendo o plano de novo mais que depois sim mas aqui no caso de terreno espetral você tem que levar o T de V1 tem que ser sigma 1 V1 então o terreno espetral só faz sentido você levando o espaço nele mesmo e é a mesma base uma base só aqui é um caso geral e na verdade isso aqui é o coração do teu lema que é para transformar as suas lineares de espaços de dimensões diferentes mas você não não tem uma base só você tem uma base aqui outra aqui e elas são diferentes então o petróleo pode ser um caso de pesito é quando é igual a vamos dizer é mas não é porque aqui você vai ainda botar os os signos aqui tem uma coisa que você maximiza mas tem uma maneira de você reduzir esse teorema ao teorema espetral assim historicamente o teorema espetral é mais antigo ele apareceu ele aparece ali na série de Puguet então ele foi super estudado ele reaparece esse teorema ele já fica me pintando assim ele vai entrar mais em evidência no começo do século XX mas ele tinha lá o seu valor estatístico e tudo assim estava lá mas o teorema espetral era muito um teorema muito forte muito dominante só que nos últimos tempos em si depois que depois que o computador viabilizou o tratamento de massas enormes de dados então você tem uma parte disso que vai se refletir na discretização de problemas rotíneos então você tem lá suponha o espaço contínuo tempo contínuo equações diferenciais e tal no negócio aí você não vamos fazer as contas então divido o espaço em mil pedacinhos essa derivada aqui na verdade é ao invés de eu dizer o limite de f de x mais h menos f de x sobre h eu digo não h é tanto é zero vírgula é tanto esse pedacinho aqui é o meu h então x mais h é x i mais 1 menos x i e divido por h é quanto é uma coisa fixa e tal e aí você transforma tudo em coisas discretas em álgebra e sai fazendo contas isso é uma parte outra parte foi você poder agora lidar estatisticamente ou não ou nada menos um salto contínuo envolve massas enormes de dados e isso passou a ser viável eu acho que você tinha que olhar praquilo deixa eu fazer uma aproximação aqui não é que a a matemática contínua não vai ser usada pra isso também e aí esse teorema começou a se destacar e passou a ser um teorema mais de um prestígio assim então tanto que é é eles vão parecendo com o teorema espetral e eles são parecidos dá pra você a gente ele aparece como um subproduto do teorema espetral mas está ali largado no campo porque você basicamente você tem a demonstração desse teorema que passa por olhar os valores maximizar isso aqui valores críticos disso aqui e no caso do teorema espetral você tem a ver com valores críticos disso daqui assim só que isso daqui aqui essa é vamos ver aqui vou botar uma outra letra aqui assim vou botar um teorema espetral essa daqui ela está junto aqui não só que isso daqui pode ser escrito também assim t tem resposta vou botar um teorema teorema a p e agora esse aqui é alto adjunto e positivo aqui os altos valores tem que ser positivos então quando você vai demonstrar esse teorema se você já tiver esse você passa pra cá e você demonstra ele não é o caminho que eu vou seguir tem uma relação mas deixa eu fazer uma outra abordagem desse negócio também geométrica mas que se generaliza eu já falei da relação com os geômodos conjugados mas vamos fazer uma coisa assim pega aqui então aqui está o E aqui está o F tem a T aqui e vamos fazer o seguinte pega o círculo unitário que é aqui no caso geral vai ser a esfera unitária tá então S é igual ao conjunto dos V P que é preciso a E tais que V escalar V igual a 1 aí esse cara vai se transformar em alguém aqui T de A eu não não vou usar em nenhum momento aquele o fato bom eu sei que no plano isso é uma ilipse eu sei que não é que é aqui T de A e eu vou procurar o cara de maior norma aqui o Mário por que que eu vou pegar esse cara de maior norma cara só se ele é um cara de maior norma ele está aqui assim então tem um cara aqui um V1 e esse aqui é o T de V1 de maior norma vou botar ele vou botar aqui o V1 assim T de V1 assim se ele é um cara de maior norma se eu pegar aqui uma esfera um círculo de centro na origem passando por aqui esse negócio está todo aqui dentro porque se tiver alguém aqui fora tem norma maior do que essa então esses caras são tangentes aqui esse cara daqui que é o T de S esse aqui é o T de S e esse daqui vamos chamar assim de S R vamos chamar S T o R o S é o de K o S T o de K S T o T o T o T o T o T o T o T o T o T o T o T que é mais evidente então está aqui assim então olha só esse cara daqui e esse aqui são tangentes nesse ponto quer dizer se eu pegar a reta tangente a essa a esse círculo ou em dimensões maiores o plano tangente a essa esfera ou o hiperplano tangente a essa esfera isso aqui tem um novo reto deixa eu só tentar essa aqui é uma esfera que a gente está falando né? esse aqui pode pensar no plano é um círculo está aqui uma curva que é a imagem dessa curva aqui só tem dois pontos de tangente tem um do lado de cá também é por causa da simetria que é a transformação linear mas mesmo se não for a transformação linear de qualquer maneira seria verdade isso você tem a superfície limitada no espaço e isso foi que ela tem um ponto que é o mais distante da origem se você passar uma esfera distante na origem desse ponto a superfície está toda dentro da esfera e aí elas são tangentes ali porque aqui aqui você passa o plano tangente aqui a esfera no caso é a reta tangente desse círculo aqui ele vai ser perpendicular aqui e esse cara daqui todo mundo ele vai ser tangente aqui também está todo mundo lá de cá não é verdade em geral que a reta tangente deixe toda a curva do mesmo lado mas se deixar é tangente tem tangente pode não ter tangente se tiver tangente então você tem então estou meio que aqui nessa eu estou usando a ideia de que esse negócio pela transformação linear transforma uma superfície aqui e a superfície tem uma tangente em qualquer cor e que a transformação linear vai levar tangente aqui e tangente aqui uma função diferenciada para ser um plano que é tangente aqui ou duas coisas que são tangentes aqui elas são levadas em duas coisas tangentes aqui então essa reta daqui que tem aqui um vetor vamos dizer assim um vetor v2 ela vem nesta reta aqui porque se eu pegar a reta tangente aqui ela vai vir na tangente a essa superfície aqui mas eu sei que a tangente a essa superfície aqui é tangente também a esta aqui e que a tangente a esta aqui é perpendicular a esse cara na moral da história esse cara daqui é levado nesse aqui só que a função linear se eu pegar se eu só transglar para cá eu tenho aqui um espaço perpendicular a esse vetor amarelo e a imagem dele vai ser paralela a essa aqui então eu posso chamar esse cara daqui que é zero porque olha só esse cara elevado nesse transformação neve paralelista então eu trouxe ele para cá paralelamente então se esses caras são paralelos as imagens são paralelas esse aqui passa por zero e esse passa por zero então acabou a demonstração por quê? porque aqui eu tenho um subespaço agora de dimensão n-1 que está sendo levado no subespaço de dimensão n-1 se meu teorema valer para a dimensão n-1 agora eu tenho uma base autonormal aqui outra aqui os signos todos aqui e o maior sigma aqui vai ser menor ou igual que esse daqui pronto então é isso alemões pessoal é só escrever chamar os advogados também para você do alemão que eu fui de secretário para todos os alemões muitos anos é o marido de uma vida minha irmã um brasileiro alemão que foi da Alemanha casou com o irmão e ele era advogado de secretário então é uma gente então ah aqui fazer o tipo claro que tinha tratado na maçona só que a torturagem não era competente mas bom mas ele dizia que era o seguinte os companhias os presidentes e diretoria se reuniam se qualquer aí quatro acertavam o negócio e diziam que os advogados agora vocês escrevem o contrato então agora escrever a demonstração é o contrato escrever todas essas ideias então passa por vamos fazer acho que ele pode fazer a parte do advogado para a figura oi e escreve a história então demonstração por indução sobre a dimensão n de f que é a mesma de f então é n igual a 1 trivial um cara aqui t dele vai ser um cara de f que é a base de f t dele é um cara de f que não é zero que é uma dimensão então se você dividir pela norma a norma dele é sigma um cara que é que é com norma de f igual a 1 vamos chamar de p u u em f u que é igual a t de v sobre norma de t de v esse cara é diferente de a esse cara aqui agora é unitário igual a sigma e pronto t de v desculpa sigma igual a norma de t de v e aí t de v é sigma u t sanitário t sanitário dimensão 1 então se tem uma base formal se tem uma base formal tá legal é se você não está entendendo você tem que parar a aula e dizer eu não entendi o que é uma base formal normal eu não entendi porque que em dimensão 1 se eu pegar um vetor limitário ele é uma base normal do espaço você pode dizer isso eu estou aqui acompanhando certo como a base é isso quando o espaço é em dimensão 1 você tem dimensão 1 deve ter um vetor você pega um vetor qualquer que não é zero e todo mundo é custo dentro tá você pega um vetor se tiver um cara que não é múltiplo dele então você vai ter dois vetores que não é múltiplo então você vai ter dois vetores de minha mente independente se torne o meu signo 1 se torne o meu signo 1 é um vetor só é uma E aí você escolhe um cara com norma 1 e olha para a imagem dele está aqui está aqui o meu E é aqui aqui zero aí eu digo opa esse aqui é o meu V aí está aqui o meu E T de V é alguma coisa assim vou pegar o V menorzinho T de V é esse aqui então eu pego T de V divido pela norma de T de V chamo esse cara daqui de U e T de V é igual a norma de T de V U U é igual T de V e esse cara daqui vai ser o meu signo que é 9 de zero pode ser que a orientação natural eu sei que refare aqui eventualmente sabe por que que esse signo é sempre positivo porque eu fiz e eu fiz isso para sempre então é isso que eu tenho a orientação tá tá todo mundo vai chegar a gente é é é é é é é é é eu tenho que gente nesse aqui esse aqui essa aqui essa aqui essa aqui é essa aqui é porque o espaço de dimensão 1 é assim é uma época o espaço de dimensão 2 é um plano o espaço de dimensão 1 é uma época eu estou sem dimensão 1 é uma época tem um cara aqui você pode escolher pode escolher em princípio não tem tamanho aqui mas como tem o que eu vou te falar quando tem tamanho pode escolher o que é de uma arma o que é de uma parte de base em dimensão zero não, em dimensão zero a base é conjunto vazio mas em dimensão zero o teorema não permite avançar porque pra você é, você também pode como é que eu acho isso, cara? posso fazer a mesma coisa o máximo a esfera unitária aqui é composta por dois pontos esse e esse aqui aí você pega o T dessa coisa aqui bom, tem dois pontos escolha um ponto que é maior qualquer um dos dois serve então no fundo é como você pegar uma cara aqui e o T dele aqui por exemplo quando você vamos ver estou fazendo a dimensão zero para passar para a dimensão um na verdade você faz isso e você não tem nada da dimensão zero então só poderia ser assim dimensão um tá, tá bom então agora eu vou passar para a dimensão N mais um que poderia ser passar para a dimensão dois que foi o que eu desenhei aqui mas pode ser qualquer um pela minha vou falar assim pela minha experiência dando aula de áudio delinear quando para mim está como os anos de áudio delinear na indenharia você vê que aquela história que você está contando não faz o menor sentido das pessoas que estão ouvindo por quê? porque tem um nível de abstração aqui você está falando muito de cá mas você vê os eventos da data de afirmaçada do negócio não sei o que vai mas dá uma concretude ou você tem a física por trás dá uma concretude quando você fala de R&M essa coisa é tão esotérica mas é isso olha só toda vez que você tem dados você pode ter nem R&M 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 se você tiver dois cortes no espaço são seis coordenadas e as duas velocidades são doze e você facilmente você cria condições sobre esses caras que fazem de viver em subespaço mas é um fato real quer dizer quando você está ali quando você tem o ponto os pontos os objetos geométricos que precedem as coordenadas isso é um concreto ali o ponto e o vetor você vê e aí você bota o sistema de coordenadas e aí o ponto vira para o ordenado quando você está em R&M não tem o ponto você tem os números e aí você transforma você pega esses números e diz não, eu vou chamar isso de uma n-upla e isso eu vou chamar de vetor e agora eu vou desenhar como se fosse um ponto aqui então você cria você pega objetos que são os outros ali e cria uma abstração que é o próprio R&M assim você diz ele é o 4 aqui tem 2 o 3 o 4 o 5 eu estou dando todo mundo vocês servem do exército não sei quanto é todo uniforme aqui é 0,2 0,3 0,4 0,5 0,1 está em cama hoje e tal vírmula isso é uma quadrupla ordenada uma quadrupla ordenada e agora isso aqui é um objeto e agora eu somo esses objetos e multiplico por escalares mas faz sentido está certo isso aqui podem ser os preços e aí tem outra outros preços do mesmo produto você olha as diferenças é um vetor diferente mas você pode fazer muitas operações fazem muito sentido estamos trabalhando em um certo nível da distração que a gente esquece os exemplos mas então na verdade o problema não está no rosto do círculo provavelmente está aqui e pensar mas o eu já chamei atenção que o que está por trás do valor desse teorismo aqui é o seguinte quando está em r2 você até desenha as flechinhas e você sabe que você pode escolher a base que você quiser não os objetos r2 Deus não criou essas estadas com uma base do círculo oi oi sei lá jesus que chegou dez sei lá dez sistema de coordenadas aqui e aí e aí você sabe aí você pode ser o fundamentalista e dizer para mim só existe esse sistema de coordenadas assim ou você dizer não existem diversas religiões possíveis e cada uma delas pode ter um sistema de coordenadas diferentes talvez nem em base normal mas dá para entender isso o problema é que quando você está em rm Deus já te deu uma rm assim não está os números ali né chegar aqui já é já é já está bom para mim já deu agora você chegar e dizer não olha só isso aqui está certo tem uma base que é assim um zero 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 um zero 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 um zero e tem a outra vou botar aqui zero 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 um e dizer bom ao invés de escrever dois três quatro cinco eu posso dizer dois vezes esse mais três vezes esse mais quatro vezes esse mais cinco vezes esse já é meio é que eu quero isso eu quero isso para poder dizer olha mas talvez dependendo da situação seja melhor eu escolher outra base para escolher outra base eu tenho que pensar o que é uma base o que é ser linearmente independente que é combinação linear e conceder que talvez seja melhor pegar outros caras sei lá um 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 dois um 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 três sei lá quatro caras diferentes e escrever esse mas vou ter que nos convencer que realmente é o fato é que é um teorema que começa conversa para que você chegue a ver como está na aula mas que é super importante é o seguinte é você pega a matriz de dados um monte então pega assim já falei dele da aula passada vou falar de novo Pega lá, você pode querer substituir essa matriz por uma outra, que seja uma aproximação dela e que seja melhor, vamos dizer, gaste menos espaço, aqui você tem M vezes N coordenadas envolvidas aqui. Aí, é razoável dizer o seguinte, nós vamos medir a diferença entre duas matrizes fazendo uma menos a outra, uma matriz que é a diferença, e aí eu meço o tamanho dessa matriz de diferença, fazendo essa coisa que eu já espero ter convencido a vocês que é razoável, pegando raiz quadrada, soma dos quadrados das entradas. Apliquei em Rn, eu já vi que tem um produto escalar e que me permite fazer coisas geométricas, e ao invés de medir uma N úcula pela maior coordenada, pela soma dos módulos das coordenadas, eu simplesmente pegar a soma dos quadrados e sair a esquadrada, como funciona bem em R2 e R3. Então, digamos que eu faça isso. Então, eu quero agora pegar por alguma, vamos dizer, eu vou pegar matrizes em algum, com alguma condição, e eu quero aquela que vai estar mais próxima dessa daqui. Uma condição, vamos dizer, pode ter relevância, é dizer o seguinte, uma matriz, ela tem o posto, o posto da matriz é a dimensão do espaço das colunas. Você tem aqui um monte de colunas e pode ser que, na verdade, todas sejam combinações de duas. Então, significa que você pode, vamos dizer, você pode guardar, se todas aqui forem combinações de duas, você pode guardar essa, guardar essa, e para cada uma das outras, ao invés de você guardar as duas, você guarda um par de números, que é para dizer qual a combinação de merda dessas duas, que é para ficar aqui. Então, digamos que você quer aproximar essa matriz, tem os seus, vamos dizer, aquele exemplo da câmera de segurança importante, porque cada imagem é uma matriz, então aqui, na verdade, cada matriz está aí, aqui, vamos supor assim, nesse nível de abstração, sem parar para discutir tanto, que você diz, não, eu quero esse negócio aqui, aqui, é a matriz, é a matriz N por N, N é 58, N é 17, então o posto é no máximo 17. E eu quero, eu vou passar para a matriz de posto 5. Então, eu vou pegar dentro de todas as matrizes de posto 5, eu quero a que vai estar mais próxima aqui. Essa matriz, o teorema que segue esse, vai ser obtido da seguinte maneira, eu pego esse negócio aqui, virou, opa, esse aqui é o maior, então eu vou pegar os 5 primeiros vetores aqui, vou levar os 5 primeiros vetores aqui, para a transformação, e vou reconstruir a matriz a partir disso, e essa é a mais próxima. Então, significa assim, você, na verdade, você vai escrever a sua matriz, vai ter uma matriz aqui de mudança de base, a outra matriz, outra matriz de mudança de base, essa aqui tem os sigmas, tudo zero, a sua matriz é o produto dessa, por essa, por essa. Aí você, então, beleza, joga fora esses caras aqui, estão falando que tudo zero, e agora só a gente não é o produto dessa, por essa, por essa, tem uma certa, agora, uma certa culinária de ver que circunstância de situação mais barata. Tá? Precisa ter uma redução grande, mas tem situações que é assim, você tem um negócio de dimensão, de posto grande, milhares, e você vê que eu posso tirar para o posto de 300, e que é uma aproximação razoável. Mas é isso, você joga fora a escala daqui, fica só com essa daqui, faz a multiplicação e você tem a aproximação. Custo disso, guardar isso, guardar isso, guardar isso. Na verdade, aqui, tem um monte de coisa que você joga fora, você só tem, quando você multiplica agora, só tem isso aqui. Então, tudo que está daqui para baixo, não importa. Então, na verdade, como você quer uma transposta, só tem que guardar as caras aqui. E depois, aqui também, o resultado desse negócio, vai dar uma combinação desses de caixa, então, tudo que tem para cá, também não importa, vai ficar só as caras aqui. Então, a economia é isso, quer dizer, isso, número de entrada que você vai guardar aqui, mais número de entrada que você vai guardar aqui, mais esses cacaras aqui, tem que ser mais barato do que guardar a matriz original. E, de qualquer maneira, eventualmente, você tem também, você tem também uma informação relevante, que é, se você aprender a manejar isso, você diz, opa, quando eu mexo aqui nessa coordenada do V1, esse caixa coordenado aqui muda e o efeito é grande, porque é multiplicado por sigma 1. Já na VM, se eu mexer, o efeito é menor, porque é multiplicado por sigma 1, que é menorzinho, na verdade. Tem também esse tipo de coisa que o pessoal de controle gosta muito. Então, é com isso que a gente está brincando. Por isso, vamos saber, vamos saber demonstrar a diferença. Voltando aqui na história. Esse V1, esse 1 e esse 5, não correspondem a isso. Então, suponhamos o resultado vai em dimensão N maior ou igual que a dimensão está valendo. E se a dimensão tiver igual a N mais 1, então, o que a gente faz? A gente pega esse S aqui seja S igual ao conjunto de V que é a coincidente a L, tais que V é igual a 1, e IV em S, tal que T de V maior ou igual que T de W escalar T de W para todo W em S. Então, é o ponto de março. Aqui eu estou usando que S, quando eu tivesse Rn mais 1, S é um conjunto fechado, limitado de Rn mais 1, a esfera, T é contínua, quando o escalar é contínuo, então, essa aqui é uma função contínua, atinge o valor básico no 1, quanto de S. Nesse momento, eu estou pegando o cara, estou dizendo, esse cara aqui existe, e existe, que ele garante que o dinheiro igual são as propriedades do mundo real. Bom, e agora, o que eu vou fazer? O meu problema agora é o seguinte, é mostrar seja, E0 igual ao conjunto dos, vou chamar esse cara aqui de vermelho, é igual ao conjunto dos V e do X pertencente da E, tais que X está mais V igual a 0. A é o V ortogonal. então, eu estou aqui, tem aqui o meu V e está aqui o elétrico, está aqui o T de V, T de V vai ser escrito como sigma 1, T de V1, V1 aqui, sigma 1, e o 1 é igual a 1 sobre norma de T de V1, V1, e o sigma 1 é o norma de T de V1. então, o que eu tenho que mostrar é que este cara aqui é levado neste aqui. Se eu mostrar isso, pronto, eu estou agora com um espaço de dimensão N, sendo levado para um espaço de dimensão N, ortogonal aqui, ortogonal aqui, eu uso a hipótese de indução, pego a base ortogonal aqui, e vou levar aqui assim e completa este cara aqui. Você mudou porque não era para ser o 1 é T de V1 sobre a nova de T de V1? Acho que é o mesmo. Não tem não, é verdade? Acho que é mais difícil. É porque quando você fala assim, você me deu, eu não estou entendendo direito o que você está dizendo, mas tem alguma coisa errada aí. Não, aqui, esse T de V1 você está me dizendo, eu estou entendendo o que você está dizendo, ele está errando aqui. Entende que aqui tinha de ser o 1 é o 1. Mas senão não sei se ele se ele for tudo. Não, mas quando você quer ser delicado comigo, você me deixa com a sensação de que eu estou. bom, então, é isso. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar um cara qualquer aqui, vou pegar e chamar de W aqui, assim, e eu tenho que gostar que o T de W está aqui. Então, eu tenho que pegar seja W pertencente a E0. Vou pegar com a norma de W igual a 1. E o meu objetivo agora é mostrar que vou mostrar que T de W ortogonal 1,1, o escalar em 1 é igual a 0. Significará que ele escalar aqui F D. Então, quando você está fazendo a demonstração assim, se você entendeu bem o seu argumento, você acredita que isso vai dar certo. Você ainda não sabe, eu, quando escrevo isso aqui, eu sei lá como é que eu vou... eu tenho uma ideia. Eu acredito que isso é o seguinte, que você tem essa ideia, vai dar certo. Eu tenho uma fé assim, é... Eu tinha medo quando você escrevia tudo no papel, eu tinha medo do programa que você escreveu essa porcaria e depois estava errado você tinha que buscar essa ideia de assim, simplesmente apagar. Então, tem que ter uma certa... É... o argumento era... O meu argumento deveria ser o seguinte, eu vou criar aqui o símbolo unitário e aí ele vai virar alguma coisa aqui assim. E... E... Bom, eu posso... Eu vou fazer uma coisa meio assim, da fé. eu vou fazer essa função aqui. Então, vamos fazer assim, teta pertencente a R e eu vou fazer F de R em R que vai me levar um ponto daqui. Um caso aqui, eu vou escrever assim, esse caso aqui vai ser foscento teta de 1 mais cento teta da R Tá? Esse aqui é um número, esse aqui é outro número, só os quadrados é 1. Esse cara é unitário aqui, esse aqui é unitário é... Vou pegar assim, vou pegar aqui norma de W igual porque se ele for... Ah, bom, já está... Desculpa. Tá? Porque se esse cara daqui for perpendicular a esse um número aqui, perpendicular aqui, qualquer múltiplo dele vai ser perpendicular a esse. Então, significará, como eu pego qualquer cara aqui, significará que se eu pegar qualquer cara desse zero, eu divido pela norma, eu viro um dado e o t desse dado é ortogonal lá. Então, o t do meu cara é ortogonal. Então, esse cara aqui é ortogonal aqui. está claro o t do meu? Eu tenho que mostrar que qualquer cara desse espaço aqui é levado aqui num cara que é ortogonal a esse. Mas eu não preciso pegar um vetor de norma 58 e mostrar que a imagem dele vai aqui. Se ele tem norma 58, ele divide por 58, ele fica de norma 1. e se esse de norma 1 for levado num cara de ortogonal a esse, o de norma 58 vai ser levado em 58 vezes esse daqui, que vai ser ortogonal também. Porque isso tem uma transformação linear prática. Estamos falando de transformações lineares. essa coisa que a gente fez o exercício de multiplicar matriz no vetor. Multiplicar matriz duas vezes, o t vezes, duas vezes é chato. Mas t vezes, eu vou colocar o t lá e ver que vai ficar t vezes a matriz que vai ficar no vetor. Tem que ter feito esse exercício tomando a sua cabeça. Saber que funciona. bom, então, aí eu vou fazer FDR em R, eu vou pegar esse cara e vou pegar a imagem dele aqui e vou fazer com a dada nova. Então, vamos pensar assim, vou pegar aqui, vamos chamar assim, V de teto e vou acossendo, vou chamar isso aqui V de teto e o FDR em R vai me levar teta em F de teta que vai ser a norma do T de V de teta o produto está lá T de V de teta pelo T de V de teta. Eu peguei esse cara daqui fiz ele aqui aqui e peguei o quadrado enorme. Por que eu peguei o quadrado enorme? Porque o quadrado enorme eu sei derivado. Então, isso aqui vai me dar, posso até escrever isso aqui, ó, T de V de teta vai ser T de V de teta como eu estou transformando em R vai ser cosseno teta T de V1 mais seno teta T de A. Meu objetivo é mostrar que este cara daqui deve tomar o maior é. Vamos ter fé. O que que vai aparecer aqui, ó? Esse cara daqui vai ser o produto escalar desse cara com ele mesmo. Então, vai ser esse com esse que for seno quadrado teta T de V1 vou botar a norma de T de V1 ao quadrado mais seno quadrado teta esse dele mesmo T de A ao quadrado e depois vai ter esse escalar esse mais esse escalar esse. Eu vou pegar esse cara multiplicado por ele mesmo. Então, esse com esse e esse com esse. Então, mais duas vezes cosseno teta seno teta t de V1 t de A. E esse cara daqui é que eu quero mostrar que é igual a zero. E o que que eu sei? Eu sei que esse cara daqui é o maior de todos. Esse aqui, ó. O máximo de f de teta é aqui. Então, eu sei que a derivada esse cara daqui, ó. Por que que eu vou ter o posselo de teta aqui e não aqui? Porque aí isso aqui corresponde a teta igual a zero. Mas fácil a resposta. Então, é f direito. f tem máximo e teta igual a zero. Então, f' de zero é zero. f' de zero é zero. Bom, quando eu derivar isso aqui é número. Quando eu derivar isso aqui vai dar dois cosseno teta vezes menos seno teta. Seno teta é zero. Não vai dar nada aqui. Aqui vai dar dois seno teta dois seno teta vezes esse negócio seno teta é zero e zero dá nada. Então, tá aqui. Que é onde eu quero. Aí vai ter menos dois seno teta seno teta vai dar um seno quadrado teta é zero. Então, vai sobrar dois cosseno quadrado teta que é um cosseno quadrado teta é um vezes t de um t de um t de um zero. Cosseno quadrado é que o cosseno teta que está sendo zero é um. Quando eu derivo aqui ó derivo aqui o cosseno teta é um cosseno teta. Dá para fazer essa demonstração ser derivada também. Veja o canal básico quando eu liso. Então, a gente vai fazer o que fica. Fazer o que sendo derivado. Então, pronto. Significa que se eu pegar o cara perpédico do lado a esse eu divido pela norma transformo nesse dado e mostro que a imagem aqui satisfaz. Eu estou aqui. Eu tenho o V1 aqui e tenho o espaço ortogonal. Eu escolho um cara qualquer aqui aí eu olho só para esse ciclo. Então, repara, eu estou em dimensão mas eu peguei dois caras perpendiculares e pensei aqui tem um plano e se eu fizer cosseno teta vezes esse e cosseno teta vezes esse e são mitais ortogonal é só um ciclo. Aqui uma exploração da geometria aqui bastante clara que a gente tira lá então pronto. Qualquer cara que eu pegar aqui eu trago para cá e a imagem aqui vai ser circunicular a esse então esse espaço aqui está sendo levado nesse daqui pela aqui. Essa é a dimensão N essa é a dimensão N a P não leva ninguém diferente de zero em zero então se você pegar um cara qualquer aqui ele não é levado em zero é a mesma dimensão então se eu me dou um fijo vale a hipótese de indução então eu pego de V2 até VN mais 1 aqui o 2 até o N mais 1 aqui com os signos correspondentes e pronto. Aqui eu fui foi meio mágico mas tem uma coisa que eu poderia vamos dizer tentar fazer a demonstração seguindo aquela ideia lá mas tem também uma coisa interessante que é quando você chegou a conclusão que o teorema é verdadeiro e que se você fizer uma determinada coisa se aquilo não funcionar é eu acho eu como ateu me sinto muito confortável por dizer isso várias vezes eu penso assim não se isso aqui não funcionar então Deus não existe então eu posso ter fé que vai funcionar não é porque eu acredito que Deus existe eu acredito que eu não posso provar que Deus não existe de uma maneira tão trivial olha o que vai funcionar então às vezes é isso você sabe que aquele caminho é que não tem que dar certo viu que você não tem isso você faz as contas e não dá certo se não der certo então você acredita alguma coisa errada então foi o que eu fiz aqui 11h40 11h40 então vou fazer a outra demonstração sem derivada pensamos pelo mínimo que seria o seguinte vou fazer só é a mesma ideia da edição vou fazer o binômio nasceu 2 seria isso você pega aqui então o negócio é esse pega aqui a espécie o círculo de carga aqui é S então S é igual a o binômio de Tc para E tais que V escalar T igual a e de novo aqui você faz F de L em R F de X e igual a T de X escalar T de X e aí você aqui o T de S vira alguma coisa assim aí você pega um V aqui aqui é o menor menor tamanho aqui então tem alguém tem algum V aqui tem um V aqui o problema de todos esses feitos é que ele vai ter uma hora e vai ser o máximo outra hora e vai ser o mínimo outra hora e vai ser o mínimo e vai ser o mínimo mas eu estou falando não é o mesmo V o nome V não foi patenteado ele é um nome genérico mas assim mas quando eu pego esse ciclo sim eu pego o ciclo então eu digo é o conjunto esse ciclo é o conjunto dos vetores em E que tem norma 1 então em vez de falar é o conjunto dos vetores de E que tem norma 1 é o conjunto dos V e E então esse V aqui não é ninguém mas aqui dentro ele nesse negócio ele tem que estar em E tal que a norma dele é esse aqui mas isso não patenteou o V eu estou falando as pessoas claro que você pode patizar seu filho e chamar as pessoas e aí vai dizer que vai mexer uma pessoa ele está falando do mínimo mas pessoas é uma palavra que designa qualquer um de nós então não mas agora eu vou dizer assim tem aqui um vou chamar esse cara aqui de V 2 porque eu vou procurar o V nunca é o de máximo tá e esse aqui é o T de V2 e quem é o V2 é Tome V2 em S tal que F de V2 menor ou igual a que F de V que vai torne o V em S você teve um cara lá e depois da transformação ele é o menor do V2 é isso quem garante propriedade dos números reais porque isso aqui eu posso pensar que é uma função de R2 certo o E estou pensando aqui o E como dimensão 2 se fosse dimensão N mais 1 seria R N mais 1 eu estou pensando a função de R que é contínua porque é T linear isso aqui vai trazer esse regulador de escalar que envolve só o som de produtos então na verdade aqui tem como a T é linear ela tem essa dimensão N mais 1 ela é uma matriz com N mais 1 apagada no 2 e aí eu multiplico pelo vetor com o elemento X1 XN mais 1 aí faço produto escalar e isso dá uma combinação de somas de produtos de números alguns são constantes que são as entradas da matriz e outros são X1 X2 X3 X4 então essa função contínua de X1 X2 X3 X4 X1 e aí tem uma função contínua do RN mais 1 em E e esse é o subconjunto fechado limitado de RN mais 1 então essa função atinge o máximo e o mínimo no caso da maneira mais simples usar o teorema de Bolzano vai lá pega uma sequência minimizante e aí ela tem uma subsequência convergente que você está em cada coordenada o teorema de Bolzano vai isso garante que esse negócio aqui tem um cara aqui que esse cara é o mesmo agora repare o seguinte aqui tem um espaço aqui dentro e aqui tem um espaço aqui fora com certeza se eu pegar qualquer ponto aqui fora se eu pegar aqui no X T de X é maior ou igual que T de V por quê? porque olha só T de X não F de X F de X é igual a T de X T de X só que esse X só que esse X não chamar esse cara aqui de X barra X é igual a Tzinho chamar de K K de X barra com K maior que o J então isso daqui é T de K X K X barra T de K X barra eu boto K ao quadrado para fora aqui não vou ficar saindo aqui aqui T é igual K ao quadrado T de X barra T de X barra T de X barra X barra que aqui então isso daqui é o F de X barra é maior ou igual que F de V e esse cara aqui é maior ou igual a 1 então isso daqui é maior que T T de X barra T de X barra que é maior ou igual que F de V2 então esse cara aqui está acima dele a função começa aqui tá aí estou explorando essa função porque eu entendi que o caminho das pedras é pegar na verdade esses caras aqui são os valores críticos são os pontos críticos dessa função mas eu não vou falar de pontos críticos eu vou simplesmente pegar o ponto de máximo ou ponto de mínimo do rápido da distribuição então significa o seguinte se esse cara está aqui o F dele o T dele vai estar aqui e o F dele vai ser maior que desse daqui estão muito bem então eu pego o V2 agora eu pego o seguinte pega essa reta aqui essa reta aqui só tem pontos aqui fora e ela é elevada por T em alguma reta que passa por aqui não sei se é pecaniculada porque o F de qualquer cara aqui que é o quadrado da norma do T do cara é maior ou igual ao quadrado da norma desse cara olha esse cara aqui se esse ângulo aqui não for reto eu posso fazer uma projeção aqui e achar um cara aqui de norma menor que a norma dele dá para escrever mas você até escreve como você bota na verdade a norma desse cara vai ser coisa de segundo grau mas é isso então não pode essa reta daqui tem que ser elevada aqui perpendicularmente senão vai dar melhor então é isso então agora eu pego um V2 aqui um V1 aqui e trago aqui e o T de V1 é perpendicular ao T de V2 e eu pego o V1 de tarde então T de V1 é então eu vou pegar aqui o V1 aqui assim então eu tenho que T de V1 é perpendicular ao T de V2 eu posso escrever então aqui o T de V2 eu posso escrever como sigma 2 U2 o T de V1 eu posso escrever como sigma 1 U1 dividido a norma e tal e aí eu tenho dois caras unitárias e octomonais aqui dois caras unitárias e octomonais aqui e o T do primeiro está sendo levado em sigma T do U1 está sendo levado em sigma 1 T de V1 está sendo levado igual a sigma 1 U1 o T de V2 é sigma 2 U2 e o sigma 1 é maior ou igual que o sigma 2 tudo por conta só então essa mesma ideia a gente pode fazer é claro isso aqui você pode fazer supondo na verdade eu não supus de maneira nenhuma ao invés de eu chamar isso aqui de V2 eu podia ter chamado de V2 e N mais 1 e simplesmente ter mostrado com esse argumento que todo o espaço normal aqui para esse cara é levado no espaço normal aqui se tivesse alguém se não fosse ortogonal aqui eu podia projetar esse cara daqui aqui e não daria esse ponto daria um outro de V2 eu não fiz essa aula não é? é porque eu 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 não sei qual é? de matemática eu vou ter que fazer isso aqui eu vou ter que demonstrar aí eu vou ter que pegar o trinômio do segundo grau e tal e tal e tal e achei que o nível é tão tão barato assim mas acho que o argumento é bastante omissente bom e agora a gente vamos ver com esse resultado a gente tem o teorema a decomposição de obras simulares ela pode ser escrita assim se você pegar a matriz M matriz real M por N dada então existe V vai ser M por N M por N M por N sigma M por N com as seguintes propriedades e aí tais que M é igual é igual U sigma V transposta quem é a V transposta é a matriz de mudança de base que pega os seus veis você vai ter VI M vezes VI vai ser sigma I então você vai pegar os veis a matriz dos veis eles estão em em RN então está aqui V1 VN eles estão em RN essa é a matriz dos veis aí você pega a transposta e a matriz de mudança de base vou parar para explicar isso agora volte aqui os U's também vão estar aqui só que eles estão em RN então aqui você tem M tá essa é a matriz dos U's e está aqui e a matriz sigma é assim ela é M por M também e ela é isso assim ela tem sigma 1 sigma N vamos ver sigma K aqui e são os signos diferentes de zero o que que acontece nessa história aqui porque a M você pode olhar para M com uma transformação de RN em RN não poderia ser inversa é inversa transposta no caso porque aqui ainda aqui vamos ver como esses caras que são militares então a gente tem o seguinte aqui V V transposta igual V transposta aqui que é igual identidade de RN U U transposta igual a U transposta U que é igual a identidade de RN então aqui é inversa é porque quando você é a base ortonormal você 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 é a base você é a matriz quando você é a matriz quando você é a entrada de vetores da base você tem que ter essa matriz toda a base ortonormal simplesmente é a transposta de RN isso serve para o outro normal apenas ou o outro normal é o outro normal o outro normal não explica aqui tem detalhezinho embora vamos ver pode na hora da culinar já dizer melhor não vou gastar 500 pratas calculando as normas desses caras divididos porque eu vou usar isso três vezes você vai ter o aluno 10 reais cada vez tá bom mais ou menos essa é a ideia bom então você vai ter isso aqui e essa sigla é isso porque o que acontece você tem a dimensão de RN e RN só que isso aqui pode ter no meu caso o N tem dimensão maior que M mas não precisa então essa aqui tem a dimensão 5018 essa aqui tem a dimensão 3014 mas na verdade você tem o núcleo o núcleo aqui e o espaço atoronal o núcleo tem a dimensão 17 que é o meu caso então eu tenho caracalhas que são diferentes de zero isso explica que tem zero para cima e para baixo que em princípio você podia pensar se vai até aqui pode ser que não vá aí você tem isso e a sua N é isso aqui você escreve ela assim o que é isso? então a sua N pensando em termos de transformação linear você pode pensar assim você pega um X em R aí você multiplica pela via transposta você escreve ela na base B você escreve na base B a transformação pega o cara da base B e leva em sigma 1 sigma K mesmo os caras correspondentes da base U mas então ele está pegando o cara na base U na base B está devolvendo as coordenadas dele na base U então agora tem que pegar esse cara que saiu escrito na base U e escrever na base canônica de R então eu multiplico pela matriz U da maneira mais contínua de fazer mas podemos pensar assim pronto vai ficar isso e o teorema de aproximação de Schmitt dizer se eu quiser aproximar essa matriz M com a matriz de um posto K0 então é só eu fico com essa mesma coisa aqui eu só pego essa matriz aqui e corto no K0 aqui e o resto conforme dela e aí a gente clica e já vai mudar a minha M0 depois que está a mais parecida que tem com M segundo critério desse produto de escalapro que eu estou usando você pode usar o produto de escalapro se você quiser e trazer as coordenadas para ele para as contas de M esse vamos ver esse eu eu faço assim isso faz esse teorema e significa essa aproximação essa aproximação ele é algébrica tem um certo trabalho que é mais ou menos o seguinte eu vou ter que pensar o que é o posto da minha matriz o posto da minha matriz é a dimensão da imagem da transformação eu pego todas as colunas e pego a dimensão do espaço das colunas que é igual a dimensão do espaço da gente então eu estou levando a minha matriz em um certo subespaço de dimensão K de Rm aí vamos pegar subespaços de dimensão K0 e vou dizer não eu vou pegar só matrizes que tem imagem naquele subespaço de dimensão K0 eles tem infinitos subespaços de dimensão K0 e eles não formam um espaço vetorial as matrizes posto K0 não formam um espaço vetorial então e aí eu tenho que entender que quando eu quando eu aproximo como eu digo não eu vou aproximar não por qualquer eu vou pegar matrizes que tem a minha imagem nesse espaço aqui então o que eu tenho que fazer é pegar cada coluna da minha matriz e projetar nesse espaço e com isso eu meço qual é o erro que eu faço ao aproximar pela matriz que tem imagem nesse espaço e aí eu olho e digo opa mas para eu ter o menor erro o espaço que eu tenho que escolher é o espaço gerado pelos us pelos primeiros us daqui e o que eu tenho que fazer é simplesmente cortar aí é engraçado porque esse teorema aqui dá uma decomposição que é algéria mas ele é um teorema de análise precisa do teorema de aproximação e vai para eu dar uma coisa o outro é um teorema de aproximação parece um teorema de análise porque eu estou pegando o cara mais próximo no entanto ele é puramente algérico puramente algérico as coisas não são o que parece do teorema o 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 Amém.